Tecnologias Contemporâneas na Escola 2 Teoria e Prática Análise Crítica Nesta unidade percebemos que a apropriação de conhecimento é importante quando envolve recursos tecnológicos que integrem as mídias. Assim os conhecimentos se aprimoram em diferentes tecnologias para atender o usuário no seu contexto de vida. E este vai se adaptando ao novo e tudo o que este novo trai. Assim também é nossa prática educativa. Não faz sentido se não estiver contextualizada com o nosso cotidiano. Mídia como recurso didático consiste em analisar, compreender e conhecer os recursos como ferramentas pedagógicas de apoio ao processo educativo. Ela é necessária atualmente para uma prática atualizada, pois devemos oferecer ao aluno tudo o que lhe é de direito. Desde a pré-história, a tecnologia vem contribuindo para que haja comunicação. Com o passar dos tempos, ela vem se aprimorando, assim como a nossa prática pedagógica, graças aos recursos tecnológicos disponíveis. O processo de ensino-aprendizagem requer diversos preparativos, como os recursos humanos, espaços adequados e materiais de apoio que busquem melhor aproveitamento para a utilização destes recursos. Toda tecnologia interfere na organização da escola e as ferramentas computacionais exigem saber, conhecer, contextualizar para se beneficiar delas. O educador digital deve desenvolver competências para usar os recursos digitais, conhecer as mídias como suporte. A tecnologia oferece serviços e espaços que integram a sociedade. De repente temos um novo padrão-parhói. E desdeistance. Está bastante. Está bastante. mundo já tem muitas.